É de meia e meia hora, tem um programa de culinária, de comida, então eu também posso, tô aí nessa boca. Pra começar é fundamental ter uma certa organização. Deixa eu passar, repete. Next week I'll get organized. Quer dizer, semana que vem eu me organizo. Cabo de metal, nada de cabo, porque de repente você precisa que vá pro forno e derrete o cabo. Cerâmica, nada de tefal essas porra, porque isso tem que usar colher de pau e vai gastando tefal. Boas facas, ó. Tem um cara em São Paulo que faz facas fantásticas, ele é um fundidor, se chama Zakharov. Negócio de pau, isso aqui, ó. Tem muita coisa de madeira. Aí foda-se as bactérias, porque tem bactéria, aí tá aí. Tem que fazer uma associação entre bactérias e ser humano. A geladeirinha aqui, ó. Na medida do necessário. Olha que organização. Queijo, 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 presunto espanhol, uma panela lá dentro. Qual é a lógica de botar uma panela na geladeira? É... A panela na geladeira, pra tirar da panela, botar num... Num Tupperware e botar na geladeira? Não, vai a panela na geladeira, já direto. E, ó, sentado aqui, papapô. Tempero, 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 baiano, pimenta, deixeiro, suco de alho, isso aí. É tão importante o tempero que o Brasil foi descoberto por causa de tempero. Na Península Ibérica não tinha áribe nem essas coisas. Iam pra Índia buscar as especiarias. Porque eu... Aí passavam em... No Japão, falavam tempero e o Japão já pegou a palavra e botou tempura. Tomer, comer, 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 é o melhor para poder crescer. O macarrão Amiquelina. Compro aqui embaixo. Rabada, que é toda terça-feira. Compro um macarrão lá na Basilicata. E o molho de macarrão da Basilicata, que é cozinhado durante um dia, quase. E eles vendem em potinho. Aí misturo o molho daquele macarrão com a Rabada. Fica o macarrão Amiquelina. É o nome da rua aqui, Amiquelina. Francisca Amiquelina. É o melhor para poder crescer. Isso é o básico. Aí depois você vai começar. Fica o backs do meu banheiro. Fica o cara. Agora, agora. M1000.